Essa manga aqui está no ponto de ser comida, olha pessoal, olha essa aqui, olha Está molinha, deixa eu dar uma dentada aqui, olha Olha a delícia aqui, a manguinha no pé Olha aí, manelzinho, passarinho Pessoal, muita manga boa aqui, olha Manguinha redonda E a gente vai aproveitar o gosto que já cai no chão, olha Olha, manguinha no ponte de comer A manga redonda, a manguita, olha Aqui no sertão Olha o vaqueirinho adra aqui, olha Tu gosta de manga também, vaqueiro? Sim, né? Mangona aqui no pé Delícias do sertão, meu filho Esse é aquele pé, pessoal, que a gente já falou aqui Que do lado de cá é o pé de manga redonda E do lado de lá É o pé de manguita, olha Mostrando para você aqui o que é manguita Manguita é essa manguinha aqui Que é um pouco menor Mas é muito boa de fazer Um suco, olha pessoal Dizem o pessoal por aí que a manguita Faz o melhor suco É o melhor suco que tem da manguita Vou pegar umas aqui para a gente Fazer um suco Ali o vaqueirinho adra Do lado de cá tem algumas manguinhas Já no ponte de ser tirada também Olha pessoal Olha Essas manguinhas Olha aquelas mangas Em cima ali Que são conhecidas como Manguitas Essa parte aqui Talvez seja Avermelhada Por causa do Sal que bate nelas Olha aqui Para quem gosta de manga Aqui ela está na Carla Vanessa Comendo a manga O pessoal aqui não fala comer Fala chupar a manga, né? Chupar a manga Tem algumas Algumas mangas Que caem no chão E muitas delas Caem a verde Olha pessoal Lá em cima Está cheio de mangas Pequenas Conhecido como Manguita Olha aqui Maravilha Essa aqui está Boa de tirar, olha Essa aqui está boa também Olha, está molinha Essas mangas aqui estão molinhas Só não pode vacilar É com o azeite da manga, né? Ela tem um azeitezinho, né? Se cair na boca Fica Queimado Deixa eu juntar Essa daqui também, olha Essa aqui está de vez Também, olha Tem que tentar fazer suco Essa daqui também Vaqueiro Vaqueiro Gael Manu Vaquerinho Adria aqui brincando também, né? Vaqueiro Vaquerinho aqui gosta de dar voltinha pelo sertão Ele não gosta de cidade, vaqueiro Adria Gosta mesmo de andar no sertão E vaqueiro Manu E o que ele gosta de fazer é cuidar de animal, né? Vaqueiro Manu Está comendo aí uma bolachinha É Faz um verso de vaqueiro Eu sou vaqueira conhecida no sertão Eu moro no meio do mato Na fazenda São João Quando eu entro no mato Boto o boi no chão Oi Manu Pois é, pessoal Aqui é o pé de manga Que a gente já mostrou É o pé de manga Que é emendado um no outro, olha Aqui é uma emenda Desde pequenos eles Se emendaram, mas Crescendo aí Do lado de cá Aqui com o pé de manga Pequena Que é a manguita Do lado de lá Ali, olha Fica a manga Redonda São duas mangas Bastante comuns Aqui no nosso Sertão Olha o balde de manga Aqui que a gente vai levar Olha O balde de manga Que a gente vai fazer aqui Um suco A manga Manga redonda Por aqui 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 Adia!